Olá pessoas, como vocês estão? Espero que tenham o primeiro lado daí, começando mais um vídeo aqui pro canal. Não sei ver o que vai acontecer nesse vídeo, não, porque eu tenho que organizar a casa. Mas eu acredito que eu não vou mostrar, tá? Vou dar uma organizada rapidinho aqui. Vou ajeitar o almoço, colocar tudo pra escola e daí eu dou início ao vídeo, tá? Eu tenho algumas coisas pra organizar lá no som de festa. E é isso, vamos embora. Vou mostrar pra vocês uma plantinha que eu ganhei da minha mãe ontem. Eita! Ó, eu comprei esse vasinho fofo, com 12 reais ele. Ele é um verde, um tom de verde. Tá? E aqui está ela, linda. Mas não é a planta que eu quero colocar nesse vaso, eu quero colocar uma planta bem maior. Mas por enquanto eu vou deixar ela aqui, tá? Até comprar ela. Isso, ó. Ó, quem perdeu o primeiro dentinho. Ó, eita! Primeiro dentinho de tutu, 5 anos. Esse aqui também, já tá bem molinho. E aí, como é que você se sente sem seu dente? Tá bem. Tá bem? Tá certo. Ó, ontem a gente teve um negocinho aqui em casa e minha mãe fez pavê. Tá uma maravilha o pavê da minha mãe, viu? Ó. Partei um pedacinho aqui agora. Maravilhoso! Tô aqui fazendo alguma coisa que eu não faço. Tô cheio do eleito. Que eu quero muito colocar em prática. Vou fazer isso durante pelo menos duas semanas pra ver se dá certo. Se dá certo, eu ponho aqui no canal algumas ideias, algumas inspirações. Peguei algumas no Pinterest. E comecei a fazer meu planejamento semanal, tá? Pra tentar ser um pouquinho mais produtiva durante a semana. Ter foco, sabe, gente? Porque isso que eu tô pensando na minha vida é foco. Mas é isso. Eu vou aqui terminar. E vou ter que terminar as coisas que eu comecei ali a fazer, tá? Vamos embora. Alguns dias já se passaram depois daquele vídeo que eu gravei. Uma vez eu fico dodô e eu peguei virose. Samuel pegou virose. E agora veio a foto. Pra dar continuidade ao vídeo. Hoje eu tô organizando aqui. Tudo tá aqui. Boa. Tô me dando organizada aqui. Essas coisas de festa que eu tenho. Porque a gente vai fazer um negócio de dedo das crianças. Eu já vou deixar em cima, ok? E como eu vou arrumar, se depois eu pegar de novo, eu vou bagunçar. Então eu vou deixar logo em cima e separar ali. Eu já vou deixar logo em cima e separar ali. Eu já vou deixar logo em cima e separar ali. Deixei alguns balões aqui. Aqui tá alguns vasos também. Deixei algumas bandejas. Flores. Ali mais vasos. O suporte dos vasos. Alguns totos também. E assim ficou. Agora eu vou começar a fazer o almoço. Quer dizer, já comecei, né? Eu vou só montar a lozinha rapidinho aqui. Pra gente poder almoçar. Vou começar pelo molho que eu fiz. É uma delícia esse molho. Aí eu vou começar colocando o macarrão. Rapidinho aqui. Fazendo com o que tenho. E é isso. E é isso. E é isso. Tchau, tchau. Já vou tirar do forno, tá aqui belíssima, e agora vamos embora almoçar e finalizar o vídeo por aqui, tá? Não esquece de se inscrever no canal, beijos e até a próxima, tchau!